Garro no herói de aque Garro no herói de aque Meu tio pai, já me cansei Pohiara náthi, Poyala tura lá, Tisana náthi mali ho Tisana náthi, Jhoumkan na thuni, Tura na haali haali ho Naye hary ammanade, Hamao ora haanava raja ji Naye hary ammanade, Hamao ora haanava raja ji Mája amare me tura lána, Hamao ora haanava raja ji Naye hary ammanade, 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 Hamaoa haanava raja ji Música 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 Amém.